Olá a todos, é uma honra estar participando da Bitfair, a gente trouxe para cá, especialmente para essa feira, lançamento para essa feira, uma linha completa, mais especificamente a Ampola Óleo Premium, ela tem como característica, uma das primas de baixíssima tecnologia, que conferem, entre outras características, uma maior penetração na fibra e consequentemente um resultado de longa duração. A gente também tem uma linha para cachos bem interessante, essa linha explosão de cachos, realmente é um luxo. Temos também essa linha aqui para cabelos coloridos, que entre outras coisas, minimiza os danos causados pela coloração e entre outras coisas também, há uma doação de bilho muito grande, uma revelação ultra da cor. Muito obrigado a todos.